Os antigos imperadores romanos conquistaram reputações malucas. Um dos mais lembrados no quesito insanidade é Calígula, que segundo historiadores, fez do palácio romano um bordel e até construiu dois barcos luxuosos para chamegar com as cortesãs. Pense num cabra para gostar de aparecer? Sejam bem-vindos! Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar sobre Calígula, os prazeres e insanidades do imperador depravado. A história de hoje está arretada demais, então eu conto com o teu like e tua inscrição, que ajuda demais o canal. Agora, vamos para a história! Nascido no ano 12 d.C., Caio Júlio César Augusto Germânico, ou simplesmente Calígula, era filho de Germânico, um respeitado general romano e Agrippina, a velha. Foi o terceiro imperador romano. Embora seu governo tenha começado de forma promissora, ele rapidamente ganhou a reputação de ser violento e paranoico. Uma combinação perigosa. Seu reinado de quatro anos como imperador durou pouco, Mas não faltou rumores, má fama e comportamentos bizarros. O cabra era mais troncho que carreira de pato. Embora alguns estudiosos acreditem que parte das histórias contadas sobre ele sejam inventadas por opositores. Após a morte de seu pai e a prisão de sua mãe e irmãos, Calígula foi adotado pelo imperador Tibério e não foi exatamente criado com preocupação paternal. Frequentemente, Tibério envolvia Calígula em festas depravadas com dezenas de cortesãs no palácio e o fazia assistir aos atos praticados. Tibério prestou muita atenção às tendências agressivas que o menino começou a ter e criou um ambiente onde, em suas palavras, ele estava cuidando de uma víbora no seio de Roma. Calígula era brabo feito um porco amarrado. Após a morte de Tibério em 37 d.C., Calígula o sucedeu como imperador de Roma. Ele tinha apenas 25 anos. Quando se tornou imperador, Calígula foi inicialmente amado e celebrado, tanto que ficou conhecido como o primeiro imperador admirado por todos. Ele concedeu bônus a oficiais militares e soldados, cortou impostos injustos e libertou aqueles que haviam sido presos injustamente. E para o entretenimento dos cidadãos de Roma, ele organizou corridas de carruagens extravagantes shows de gladiadores e peças de teatro. Porém, durante o primeiro ano de seu governo, ele ficou muito doente. Alguns acreditam que ele pode ter sido envenenado. Outros acreditam que foi apenas uma doença grave. Já paranoico e acreditando ter sido vítima de conspiração, a doença mudou a maneira como ele conduzia as coisas e marcou o início de sua queda no que pode ser chamado de insanidade. O homem se transformou na besta fera. Ele ficou muito desconfiado e começou a condenar quem quer que fosse que sua paranoia apontasse. Ele governou pela espada e por frases que foram atribuídas a ele, como, desde que me odeiem, desde que me temam. E, lembrem-se de que tenho o direito de fazer qualquer coisa a qualquer pessoa. Calígula literalmente se declarou um deus vivo. Ele supostamente começou a aparecer em público vestido como vários deuses. A exemplo, o deus Júpiter. Assim que seu índice de aprovação começou a cair, ele declarou que deixaria Roma e se mudaria para o Egito, onde poderia ser adorado como o deus vivo que ele acreditava ser. Mas não antes de desperdiçar uma boa parte do tesouro romano com seus excessos pessoais. Ele que não era besta nem nada. De acordo com o historiador romano Suetônio, Calígula desperdiçou em seu primeiro ano como governante 2,7 bilhões de cestércios, a moeda romana da época. Inclusive, com a construção de dois barcos luxuosos que utilizava em suas festas extravagantes. Já chegaremos nos barcos do prazer. Calígula foi extremamente fora do comum, extravagante e no auge de sua insanidade chegou a praticar atos de natureza sádica, empregando aos seus palácios todo tipo de cena imoral. Vaidoso, cheio de caprichos e compulsivo por luxúrias, Calígula foi acusado de seduzir e abusar das mulheres de seus ministros e senadores e fazer coito com seus cunhados. É, pra ele não tinha tempo ruim. Se passasse na frente, ele tava pegando. Só escapavam os urubus porque voavam. Um dos escândalos mais notórios, de acordo com os historiadores, foi o fato de Calígula manter relações incestuosas com suas irmãs. Desde jovem, tinha relações com uma de suas irmãs, Drusilla. Depois que assumiu o trono, seus impulsos não precisavam mais ser segurados e ele passou a se relacionar com as outras duas irmãs, inclusive em banquetes na presença dos convidados. E quem tivesse doido que falasse um ar pra ver ele rodar a baiana, era todo metido a arrochado. Em outros momentos de insanidade, Calígula declarou guerra ao mar e ordenou que os soldados recolhessem conchas como prêmio de guerra. Prostituiu a própria família, transformou o palácio em um bordel, além da mais famosa de todas as loucuras envolvendo seu nome. O imperador quis nomear seu cavalo Incítatos, cônsul romano. Calígula apreciava devorar os órgãos genitais de seus inimigos e, para isso, ordenava que suas vítimas fossem amarradas de cabeça para baixo e os mantinha nessa posição enquanto arrancava o balango-dango pouco a pouco a mordidas. Há mais de dois mil anos, o imperador Calígula ordenou a construção de dois grandes barcos para ficarem estacionados no pequeno lago Neme, com o objetivo de serem usados como locais de rituais e prazeres mundanos. O lago Neme é um lago raso nas colinas de Albânia, localizado na região metropolitana de Lásio, a cerca de 30 quilômetros de Roma. O lago, desde os tempos dos romanos antigos, é um refúgio de férias para os italianos. O imperador Calígula, como seu antecessor Tibério, gostava de passar o verão navegando no lago Neme. Suetônio descreveu os barcos como sendo construídos em madeira de cedro adornadas com joias nas proas, esculturas ricas, vasos de ouro e prata, velas de seda roxa e banheiros de alabastro e bronze. O piso era pavimentado com mosaicos de vidro, as janelas e portas eram feitas de bronze e muitas das decorações eram inestimáveis. Por séculos, estudiosos e historiadores têm debatido o motivo para Calígula construir os barcos. Alguns afirmam que foram construídos para mostrar aos governantes de Siracusa, Sicília e aos governantes pitolomaicos do Egito que Roma poderia se igualar a qualquer barco luxuoso que eles construíssem. Calígula gabava-se de que seus barcos eram os mais luxuosos do mundo helenístico, o mundo fora da Grécia influenciado pela cultura grega. Outros estudiosos argumentam que Calígula projetou um de seus barcos como um templo flutuante para Diana, a deusa romana da lua e da caça, e que o outro barco pode ter sido usado como um palácio flutuante onde Calígula e sua corte poderiam se entregar às depravações que a história atribuiu a ele. Os imperadores romanos e suas maracutaias. Mesmo que alguns relatos tenham sido inventados pelos opositores, como defendem alguns estudiosos, não é preciso ir muito longe na história para saber que alguns governantes são capazes de fazer coisas ainda piores. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele like massa de sempre e se inscreve no canal. Te espero na próxima aventura pela história.